E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia. A gente já começou a discutir o iluminismo como movimento filosófico, como ele passa a se desenvolver, quais são as suas principais características no âmbito da filosofia. E hoje a gente vai dar continuidade a isso. Então a gente já falou sobre o enciclopedismo, falamos sobre o Denis Diderot, o Jean d'Alembert. Então a gente vai dar prosseguimento sobre essa nossa reflexão sobre os filósofos iluministas. Então hoje a gente vai falar sobre o Montesquieu, que o Montesquieu também é um dos grandes iluministas de grande relevância na história da Europa, na verdade a história do mundo é um dos pensadores políticos, filosóficos mais importantes também da contemporaneidade. A gente pode ver a influência de Montesquieu em diversos aspectos da nossa realidade de hoje. Então vamos lá para a gente poder comentar. Só, o Montesquieu, assim como os demais filósofos, viveu ali no século XVIII, o nome dele é Charles Louis de Secundar e o nome Montesquieu na verdade faz referência a um título de uma propriedade. Então ele ganha o título de Barão de Montesquieu e aí por isso ele ficou conhecido como Montesquieu. Ele é de origem aristocrática, veio de uma família bastante enriquecida, como a gente dá para ver, ele herda duas propriedades, depois a última, a de Montesquieu, e aí se torna de certa forma o herdeiro da família. Ele nasceu na França, lá em Bordeaux, em 1689, ao finalzinho do século XVII, e vai viver, vai viajar por várias regiões do mundo. Estudou em Londres, na Inglaterra, onde ele vai ser muito influenciado pelo pensamento de John Locke. Então, provavelmente, é uma das grandes influências do Montesquieu. E ele morre na França, em Paris, lá em 1755. Então, quer dizer, é um filósofo de origem realmente mais abastada, que teve a oportunidade de viajar, de conhecer, e também teve contato com um dos grandes precursores do iluminismo, que é o John Locke, um dos grandes iluministas da época. Ele também foi um grande admirador da Revolução Inglês, das Revoluções Inglesas, na verdade, foram duas. E isso vai se refletir muito bem no seu pensamento, na forma como Montesquieu vai estruturar a sua filosofia, a sua filosofia da história, a sua filosofia política. Porque o pensamento de Montesquieu, pessoal, ele não é um pensamento meramente, apesar de Montesquieu ser lembrado, principalmente, pela sua atuação política, pelo seu pensamento político e a teoria dos três poderes, que a gente vai comentar mais à frente, o Montesquieu, na verdade, ele também possui uma filosofia da história. Quer dizer, o Montesquieu também pensou a forma como os eventos históricos ocorrem. E muito disso também, em decorrência dessa sua admiração pela Revolução Inglesa, pelo processo de transformação pelo qual a Inglaterra passou. Foi o primeiro dos teóricos modernos a estabelecer a divisão dos poderes. Então, dentro ainda daquelas características do iluminismo, Montesquieu é um grande crítico do absolutismo. A gente vai até ver mais à frente a sua divisão, a forma como ele imaginava que as sociedades estavam estabelecidas. E ele coloca lá no espírito das leis que o despotismo, no caso o absolutismo, ele é marcado pelo medo. Então, ele é um grande crítico do absolutismo, um defensor dos regimes mais, vamos dizer assim, democráticos. E defendia mesmo a divisão dos poderes da forma como nós conhecemos hoje. Aquela ideia lá de poder executivo, legislativo e judiciário, foi pensada aí pelo Montesquieu. Essa é uma das suas grandes contribuições na filosofia. Se a gente for pensar hoje, a modernidade vai ver a presença desse pensamento, dessa teoria do Montesquieu em, basicamente, boa parte dos estados modernos. As principais obras do Montesquieu são o Espírito das Leis e a Cartas Persas. Ambas revelam muito sobre a filosofia do Montesquieu. No Espírito das Leis, ele vai descrever especificamente essa teoria e a forma como os três poderes deveriam ser pensados, a forma como a sociedade se organiza, os modelos políticos e os fatores. Então, o Espírito das Leis acabou se tornando a sua obra principal. Mas ele tem outras, ele tem lá considerações sobre a grandeza dos romanos e a sua decadência. É uma das obras na qual ele já refletia essa sua filosofia da história que a gente vai conhecer. Então, aqui, o Barão de Montesquieu, como ele era, para vocês se conhecerem, quem nunca viu o Montesquieu, o Charles Duyde Secundário. Aqui, algumas das suas obras, as três principais, as duas principais. Então, Cartas Persas e o Espírito das Leis, todos já foram publicados em português, mais possíveis encontrá-los a preços acessíveis, porque, como faz parte de obras clássicas, geralmente você tem essas coleções que são mais baratas, para poder... Enfim, coleção de bolsa e tal. É interessante a leitura de Montesquieu. O Montesquieu, pessoal, ele... Para a gente poder iniciar a nossa discussão sobre o Montesquieu, a gente vai partir de uma visão importante do Montesquieu, que é sobre a questão mesmo da história, da sociedade, como Montesquieu via a forma como a sociedade estava organizada e como ela se comportava em meio à história. É importante a gente pensar isso, porque se a gente for imaginar uma história, pensar a história sem relação com a sua sociedade, ou na qual a gente possa pensar as causas sociais e as relações sociais que impermeiam a história, é imaginar uma história extremamente inútil. Então, uma história dividida em datas, sem nenhuma conexão entre os eventos. E o Montesquieu já no século XVIII questionava isso. Então, quer dizer, é uma história que não traz um questionamento sobre as causas e as consequências dos eventos históricos é uma história que provavelmente não faz sentido, né? Se a gente simplesmente organizasse os eventos históricos de forma cronológica, não faria muito sentido, né? Dia tal, fez não sei o quê, dia tal, ano tal, isso aconteceu. Certo, beleza. Como, né? Por quê? Então, aqui a gente parte de uma primeira premissa, assim, né? Que é que o próprio Montesquieu já traz à tona, né? Então, para ele compreender a história, né? Para compreender a história, né? É necessário saber como as pessoas da época estudada viviam, se organizavam, quais eram os problemas sociais, quais eram as forças que atuavam naquela sociedade, quais eram os grupos políticos, que tipo de confronto de interesses existia, né? Quais eram os interesses, né? Os objetivos dos diversos grupos que existiam naquela sociedade, que classe ou grupo estava no poder, né? Quais setores de sociedade eram explorados, quais eram beneficiados, e etc. Essa é uma visão, pessoal, bastante moderna, né? Assim, recente do que é a história. Mas o Montesquieu já tinha, né? A base desse pensamento lá no século XVIII, né? Quando a história ainda estava se desenvolvendo, né? Como nós conhecemos ela hoje. Para o Montesquieu, né? E os filósofos doministas, o mundo era regido por leis, né? Por leis, por uma razão universal que existia independente de qualquer coisa, né? E para perceber essa razão, era preciso analisar a relação entre as causas e as consequências, né? A chamada relação de causalidade, né? Quer dizer, para entender um determinado fenômeno histórico, ou para entender o declínio, ou, sei lá, o surgimento de uma situação histórica, era preciso estudar e pensar suas causas e suas consequências. Porque na sociedade, na perspectiva do Montesquieu, nada ocorre por acaso. Tudo deveria ter uma causa e uma consequência, consequentemente, né? Então, eles, assim como os iluministas, acreditavam que existia uma razão da história, né? Um conjunto de leis que regiam a história. E essas leis, elas poderiam ser percebidas por meio da racionalidade humana, né? Para eles, todos os seres humanos deveriam ter a razão como guia das suas atuações. Então, por meio disso, era possível perceber todo esse conjunto de leis que eram invariáveis na concepção de Montesquieu, né? Montesquieu defendia a ideia mesmo de que a história, ela teria uma ordem, né? Lógica, racional, porque os eventos, eles não ocorriam por acaso, né? Não eram obras do destino. Havia toda uma cadeia de acontecimentos que levava a um outro acontecimento, e isso de forma interminável. Então, para entender a história, era preciso compreender essa cadeia de acontecimentos, né? Olha só, a história não seria determinada por um princípio metafísico ou divino, né? Na perspectiva dele. E sim, por leis racionais, né? Possíveis de serem compreendidas, mas que poderiam variar, né? De sociedade para sociedade, de país para país, de situação para situação. Mas existiam e elas seriam possíveis por meio de uma observação mais atenta, uma observação profunda, né? Uma reflexão profunda sobre a sua fundamentação. E aí era possível estabelecer essas leis, né? Da mesma forma que existiam. E aí é interessante porque traz muita tona aquela visão dos iluministas de maneira geral, tá? Que era de que a razão governa o mundo. Então, a natureza, ela possui leis que são invariáveis, né? Fixas, né? Ou seja, e podem ser compreendidas por meio da razão. E aí é só a gente pensar, por exemplo, no Newton, nas leis de Newton, nas leis da gravidade, aquela coisa toda. E elas são invariáveis, né? E fixas de tal forma que, independente de onde nós estejamos, ela vai funcionar da mesma forma. Claro que podendo ser modificadas pelas condições das quais a gente se encontra. Mas, o Montesquieu, ele vai elevar isso para o nível da história, né? Então, não só a natureza, mas a própria relação da sociedade com a história, ela também, ela era regida por leis, né? Não iguais, mas semelhantes, no sentido de que essas leis, elas seriam... Elas podem ser percebidas e elas são invariáveis para essas sociedades, mas podem, né, diferenciar-se umas das outras. Então, quer dizer, o Montesquieu, ele traz essa ideia, né? De lei histórica, que é uma característica muito própria do iluminismo, como um movimento filosófico. Por isso que esse pensamento de Montesquieu é chamado também de filosofia da história, né? Uma filosofia da história, essa ideia de pensar a razão como norteadora dos eventos humanos, e por meio da qual seria possível observar as leis que nortiam esses comportamentos. Aqui tem um trecho, né, do... Considerações sobre a causa das grandezas dos romanos e de sua decadência, que foi o livro que eu falei, que é uma citação aqui do Montesquieu. Então, olha só o que ele diz sobre a história, de maneira geral. Olha só. Existem causas gerais, seja morais, seja físicas, que atuam em cada monarquia. Elevam-na, sustentam-na ou lhe impõem a derrocada. Todos os acidentes estão sujeitos a essas causas. Quando o acaso de uma batalha, isto é, uma causa particular, destrói um Estado, é porque havia uma causa geral que fazia com que o Estado devesse perecer em uma única batalha. Em uma palavra, o rumo principal arrasta consigo todos os acidentes particulares. De novo, olha aí o que ele está dizendo, né? Que tudo aquilo que ocorre dentro dos eventos históricos, eles têm uma causa geral. Mesmo em um acontecimento particular, ele pode estar ligado, né? Ele deve estar ligado a uma série de outros acontecimentos mais gerais que levaram àquele acontecimento, né? Então, é isso que ele fala, né? Por exemplo, quando uma única batalha destrói um Estado, né? Destrói um país, um país cai, é derrotado completamente. Não é simplesmente porque ele perdeu naquela batalha, mas porque haveria, além dessa batalha, além da derrota nessa batalha, uma série de motivos que, com certeza, fariam com que aquele Estado caísse naquela batalha, em uma única batalha. Então, poderia ter sido aquela ou qualquer outra. Então, essa é a perspectiva do Montesquieu, né? De que os eventos históricos, eles ocorrem seguindo um princípio de causa e consequência, né? O princípio da causalidade, né? Uma coisa leva a outra. Eu até coloquei aqui uma imagem bem interessante, que é a ideia da filinha de dominó. Ou seja, quem já fez, quem nunca fez, faça. É legal. Você tem ali uma filinha de dominós. Se você derrubar o primeiro, ele vai derrubar o segundo, que vai derrubar o terceiro, que vai derrubar o quarto e assim sucessivamente, de forma que um vai ser a causa da queda do outro. Então, a gente vai ter um evento aqui, ocorrendo, né? Quer dizer, eu derrubei o primeiro. E aí, ele, ao cair, bate no segundo, que derruba o terceiro. E assim, você vai ter uma relação de causa. Então, qual seria a causa da queda do quinto bloco? A queda do quarto. Qual seria a causa da queda do quarto? A queda do terceiro, né? E assim vai. Então, quer dizer, a gente tem uma lógica, justamente, de causas e efeitos e consequências. E assim, na perspectiva do Montesquieu, a história, ela ocorre. E é preciso refletir para entender quais são as leis que regem essas causas e efeitos. Então, basicamente, é isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a perspectiva política do Montesquieu, que é a teoria dos três poderes, e avançando aí para outros iluministas, tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Não deixem de enviar suas dúvidas, questionamentos, anotações. Manda lá no Google Class, que aí eu vou responder sempre que possível, para a gente poder dialogar, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.